Olá, olá, meus amores, muito boa tarde. Venho-vos mostrar para que serve uma espuma de barbear. Eu aqui tenho esta, é da Oriflam, é porque usamos por cá, é a marca, mas podem usar outra. Portanto, a espuma de barbear faz o seguinte, os espelhos. Eu não consigo virar a câmera, vamos lá. Quem gosta de espelhos passos, quando estamos a tomar banho e depois não se vê nada de nada. Pronto, então, como eu mostrei, espuma de barbear, ok? Tenho aqui a misturinha, limpa vidros, ok? Tenho o pano. O pano para, ou seja, primeiro vamos lavar o nosso espelho, ok? Portanto, é úmido, não coloquem diretamente no espelho, porque estraga os espelhos e não fica tão bem lavado. Portanto, molham o pano, depois colocam no próprio pano o spray, este ou outro, este fiz cá em casa, e lavam. Eu já não vou fazer porque eu já fiz há pouco, ok? Portanto, lavado. Bem lavadinho, bem seco. E depois, com um bocadinho deste ou outro qualquer pano, este é uma fibrazinha, multiuso, frente àqueles rolos, coloco espuma de barbear no pano e vou colocar no espelho. Todo, 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 ok? Vamos pôr de pouco e pouco. Deixamos ficar um bocadinho a secar. Depois, com papel de cozinha, papel de toalha, não sei como é que eles chamam, portanto, este papel, secam tudo muito bem e tudo muito limpinho, ok? E depois digam-me o resultado, ok? E se gostarem, fica aqui a dica. Tchau! Tchau!